Boa sorte a todos, boas compras, lote número 1, olha o camarão conversível, olha que beleza Camaro, 14 e 14, ele não, online por enquanto, alô magrão, aí, aí é filé hein bicho 202 mil reais eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 202 mil reais eu tenho A oferta online, 202 eu tenho, lote número 1 na tela, camarão conversível, olha que beleza 202 mil reais eu tenho, oferta, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 202 mil reais eu tenho A oferta online, e se não mais é contional, uma, 202 mil reais eu tenho, a oferta online E se não mais é contional, dou-lhe duas e 202 mil reais a oferta online Se não mais, 202 mil, tempo, é contional online Lote 18, JTA 1516 em leilão, online por enquanto, 500 eu tenho, oferta online 55 mil e 500 eu tenho, oferta online, não mais, 55 mil e 56 mil, oferta online 56 e 500 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais 56 e 500 eu tenho 56 e 7, 57 mil reais eu tenho, oferta online 57 mil reais eu tenho, oferta online Tá aí, 57 eu tenho, oferta online 57 mil reais eu tenho, oferta online Não mais, 57 eu tenho, oferta online 57 Autorizado eu vou vender, uma Cinquenta e sete mil reais eu tenho A oferta é online E se não mais eu vou vender Dole duas e cinquenta e sete mil reais A oferta online Se não mais Venda online Lote dezenove na tela Mitsui Sumitomo de seguros Vendendo Hilux, olha que beleza Toyota Hilux SW Olha isso aí Essa é a viatura, hein? Saldo de enchente, né? Essa é a viatura, hein? Viatura Quatro, saldo de enchente Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar Duzentos e oitenta e dois mil reais eu tenho A oferta é online Duzentos e oitenta e dois eu tenho A oferta é online E se não mais eu vou vender Uma Duzentos e oitenta e quatro eu tenho e vou vender Uma Duzentos e oitenta e quatro mil reais eu tenho A oferta é online E se não mais eu vou vender Dole duas e duzentos e oitenta e quatro mil reais A oferta Online É venda Lote vinte e nove Fiat Freemont Treze e quatorze leilão Trinta e oito mil e quinhentos eu tenho A oferta auditório Não mais trinta e nove mil Trinta e nove eu tenho A oferta auditório por enquanto Trinta e nove mil reais eu tenho A oferta auditório Não mais trinta e nove e quinhentos eu tenho Quarenta mil reais eu tenho A oferta auditório por enquanto Que ainda mais quarenta 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 eu tenho A oferta comigo por enquanto Não mais Quarenta e quinhentos Quarenta mil e quinhentos eu tenho A oferta auditório por enquanto Quarenta mil e quinhentos eu tenho A oferta auditório por enquanto E se não mais Pode vender mesmo Vou vender Quarenta e um eu tenho E vou vender Quarenta e um eu tenho E vou vender Uma Quarenta e um mil reais eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas Não mais Quarenta e um mil reais a oferta Auditório e se não mais É venda Lote número setenta Ford Ranger XLT Cabine Dupa Dezenove e vinte Dizel É difícil Em leilão Lote Ranger XLT Cabine Dupa Dezenove e vinte Com setenta mil km Rodado apenas Eu tenho oferta de cento e dez mil De Uberaba E se não mais eu estou pegando Condicional Voluma Cento e dez mil reais a oferta online Cento e dez mil reais online Eu vou acolher como lance Condicional Dua e duas Diga mais E cento e dez mil A oferta online E onze Cento e onze agora Niterói Rio de Janeiro Cento e onze mil reais Eu tenho oferta online Cento e onze mil reais online Eu estou pegando lance Condicional Voluma Cento e onze mil reais Cento e doze Cento e doze Voltou Uberaba Cento e doze mil reais online Eu tenho cento e treze Cento e treze É Bauru Cento e treze mil reais online Eu estou pegando condicional Noluma Cento e treze mil reais A oferta online Cento e quatorze Cento e quatorze mil online Eu tenho cento e quatorze Ainda condicional Noluma Cento e quatorze mil reais A oferta online Cento e quatorze online É condicional Dua e duas E cento e quatorze mil A oferta online Se ninguém é mais Cento e quatorze mil Uberaba Minas Gerais Cento e quatorze mil Ninguém é mais? é condicionar online 114 mil reais 164 lote Volkswagen Ticross Sense 2020 ele não 44 mil online eu tenho 44 eu tenho no Ticross do Luma quem dá mais 44 mil reais oferta online mesa 44 mil reais eu tenho a oferta online brinco do 44 é o lote 164 na tela 44 e 500 online 44 e 500 online tá com 53 mil km rodada hein é um Ticross Sense 2020 de alagamento 45 mil e quinhentos reais eu tenho 46 46 online eu tenho 46 e 500 46 e 500 online 46 e 500 eu tenho 47 mil 47 mil reais online 47 e 500 47 e 500 online 47 e 500 online 48 48 mil online é São Gonçalo é Rio 48 e 500 online 48 e 500 eu tenho São Paulo oferta e quem dá mais 48 e 500 online eu tenho e vou vender uma autorizou vendo 48 mil e 500 online eu tenho e se não mais eu vou vender dois e duas e 48 mil e 500 reais a oferta online se não mais 48 e 500 online diga mais vendido online 48 e 500 lote o número 200 rio da santa fé 3.5 11 e 12 em leilão eu tenho oferta online de 27 mil a oferta online de São Paulo oferta brinco do 27 27 mil reais eu tenho online brinco 27 e 500 27 mil e quinhentos online é o lote 200 na tela santa fé 11 e 12 em leilão 27 mil e quinhentos reais eu tenho na santa fé e vou vender no Luma 27 mil e quinhentos a oferta online 27 mil e quinhentos online eu tenho e vou vender dois e duas ninguém mais e 27 mil e quinhentos reais a oferta online se não mais 27 e 500 online vendido lote 213 lote 213 que esportage 15 e 6 de leilão 13 que esportage 15 e 6 de leilão 34 mil reais a oferta e quinhentos eu tenho a oferta online 34 mil e quinhentos eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender uma 34 mil e quinhentos eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dole duas 36 mil uma 36 eu mil e quinhentos a oferta online é venda e 251 volkswagen cross highline 21 21 sinistro pequena monta monta 71 mil e quinhentos a oferta online e se não mais eu vou vender dole duas e 72 dole uma 72 oferta setenta e dois e quinhentos dole uma 73 online dole uma isaqui 73 online eu tenho e vou vender dole duas e quinhentos dole uma 73 e quinhentos online 74 mil dole uma 74 mil reais eu tenho 74 e 500 dole uma 74 mil e quinhentos a oferta online e se não mais eu vou vender e 75 mil dole uma 75 mil reais a oferta online 75 eu vou vender dole duas e 75 mil e quinhentos dole uma 75 e quinhentos dole uma 75 e quinhentos dole duas e 75 mil e quinhentos 76 agora dole uma 76 oferta online 76 dole duas 76 mil a oferta de são paulo 76 mil e quinhentos dole uma 76 e quinhentos online 76 e 500 eu tenho e vou vender dole duas 76 mil e quinhentos reais a oferta online se não mais 76 e 500 online vendido 76 e 500 lote 277 jipe renegades por 1717 leilão já se cabo que é 7 e 7 entrou acho que foi sem querer que apertou o botão errado ok é um erro material sem querer e apertou o botão errado 32 e 500 era seu de piracicaba 33 agora de santandré a oferta online eu vou vender dole uma piracicaba 33 mil a oferta online e se não mais e 500 agora dole uma 33 e 500 online 33 e 500 online eu tenho e vou vender dole duas 34 mil online grande abraço magrão bom retorno 34 e 500 online dole uma 34 mil e 500 eu tenho online falou com dó dole uma 34 mil e 500 online eu tenho e vou vender dole duas e 34 mil e 5 agora dole uma 35 e 500 eu tenho de santandré dole uma 35 mil e 500 online 35 e 500 eu tenho e vou vender dole duas e 35 mil e 500 reais a oferta online se não mais 35 e e 500 online vendido 35 e 500 lote 306 corola cheio 188 saldo de enxante partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar 43 e 500 eu tenho 44 e 500 eu tenho 44 mil e 500 oferta online não mais 44 mil e 500 eu tenho a oferta online 45 mil reais eu tenho e 6 eu tenho a oferta online 46 mil reais eu tenho e 500 eu コ muito mais 45 e a oferta online 45 e 500 eu tenho 4 mil mil, oferta online, quem dá mais, quarenta e sete eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, quarenta e sete quinhentos eu tenho, oferta online, quarenta e oito eu tenho, oferta online, quarenta e oito mil reais eu tenho, quarenta e oito e quinhentos, oferta online, não mais, quarenta e nove e quinhentos eu tenho, oferta online, quarenta e nove mil e quinhentos eu tenho, A oferta é online por enquanto Não mais R$ 49.500 eu tenho E se não mais é condicional R$ 49.500 eu tenho A oferta é R$ 50.000 A oferta é online é condicional R$ 50.000 eu tenho A oferta é online E se não mais é condicional Dou-lhe duas E R$ 50.000 A oferta online E se não mais É condicional online